Bom dia gente, bom dia pessoal, feriadão de finados, dia da gente refletir um pouco, de falar em saudade daqueles que já partiram, e eu tenho certeza que se você tem um ente querido, que eu tenho certeza que você tá lembrando dele hoje, faça uma oração, né, faça uma oração, é um dia de reflexão sim, mas também é dia de descansar, é ué, porque tá pertinho do final de semana aí, então é dia pra curtir a família, pra curtir os amigos, né, isso é muito bom. Bom, mas hoje o Bem na Hora quer falar do ato mais lindo de amor, você sabe o que é não? A doação, a doação de sangue e de medula óssea, apenas menos de 2% da população brasileira é doadora de sangue, eu fiquei arrepiado quando eu vi esse índice, é muito pouco para um país com quase 208 milhões, gente, de pessoas, quando falamos em medula óssea, então esse número também é bem baixo, aproveite que a família tá toda aí, a senhora tá recebendo os filhos, tá recebendo os netos, a família toda reunida, porque no programa de hoje nós vamos mostrar um pouquinho de como funciona a doação, veja só. Nós estamos aqui no Hemocentro de Arasatuba pra falar de um assunto muito importante e que depende da solidariedade das pessoas, a doação de sangue e de medula óssea. Você já doou? Tem medo? Nós vamos tirar as principais dúvidas pra você se sentir seguro e se tornar um doador. É isso Vivi, já você volta com mais informações sobre isso, tá bom? E durante o programa vão estar passando os endereços dos Hemocentros da nossa região, pra você se animar e ir lá pra fazer a sua doação, tá bom? E é por isso também que nós estamos trazendo aqui no Bem na Hora a Aline Durante, que é a agente de captação de doadores do Hemocentro aqui de Arasatuba. Ela veio aqui pra tirar algumas dúvidas que você aí de casa tem sobre doação de sangue, doação de medula óssea, sabe? Bom dia, Aline, tudo bem? Bom dia, tudo bem, graças a Deus. Que bom ter você aqui, viu? Muito obrigado por ter vindo, muito obrigado mesmo. E eu já faço a primeira pergunta pra você, como é que anda o nosso estoque de sangue em Arasatuba? Nosso estoque ele anda crítico, né? Ultimamente, nós temos aí, devido faltas de O positivo, O negativo e A negativo, e isso já vem constantemente aí desde o começo do ano, a gente já tá no final e ainda continua crítico. Tá, a nossa cidade, ela tem de quantas cidades na região? O nosso Hemocentro, ele atende 42 municípios, sendo 18 hospitais da nossa região. 42 municípios. Olha aí, gente, é uma população, olha, é um número expressivo de pessoas, né? Sim, é um número expressivo, né? Expressivo de pessoas. E hoje a situação tá crítica. Hoje tá crítica. Sim, é uma situação que vem aí acarretando, né? Nós estamos convocando os doadores, a gente faz o apelo, né, a população pra que façam as doações, porque é preocupante, né? Tá, Aline, qual que é o tipo de sangue mais difícil que as pessoas menos doam? No caso, a tipagem mais difícil é o O negativo, né? O O negativo. Sim, é uma tipagem que, geralmente, a pessoa doa pra todos os tipos, mas só recebe dela mesmo. Então, acaba sendo uma tipagem difícil à procura. Olha só. E o que que é necessário, a pessoa que tá em casa nos vendo agora, o que que é necessário pra fazer a doação de sangue? Eu quero ir lá pra doar sangue. O que que eu tenho que fazer? A pessoa tem que estar bem de saúde. Esse já é o primeiro passo, né? Porque muitas pessoas, elas, às vezes, acham que tem que ser doador e, na verdade, não. Pra você começar, você tem que doar. Então, estar bem de saúde. No dia da doação, a gente pede que ela se alimente normalmente, nunca vire em jejum. Se for após o almoço, após um alimento frito ou gorduroso, aguardar intervalos de três horas e sempre levar um documento, uma CNH, uma RG, uma carteira de trabalho ou aqueles documentos pedidos por classe profissional com foto e ela vai fazer todo o processo naquele dia da doação. Que bom. Bom, eu vou... A nossa equipe acompanhou como é feita a doação. Nossa coordenadora de produção foi até o EboCentro para fazer o cadastro, tudo o que a Aline falou aqui, para a doação de medula óssea. E nós vamos mostrar agora pra vocês. Roda! Uma picadinha e lá se vai mais uma bolsa de sangue sendo formada pra ajudar a quem precise de transfusão de sangue. Felizmente, hoje não foi o Carlos, nem a Aline e a Elayne que precisaram. Então, o jeito foi se colocar no papel de doador. E convenhamos, é bem melhor. Carlos, essa é a primeira vez que você está vindo doar? Primeira vez. Eu sempre tive vontade, né, de doar sangue, mas nunca tive a coragem, assim, de vir. Então, hoje eu tomei a iniciatividade de vir, que a minha esposa é professora. Então, hoje ela veio doar e eu também vim junto com ela. E agora eu quero repetir várias vezes. Nunca mais quero parar. Aline, essa não é a primeira vez, então, que você doa sangue? Não, já doei várias vezes. Por quê? É pra ajudar o próximo, né? A gente tá sempre ajudando o próximo, né? Você acha que é importante? É muito importante, ajuda muito, né? Elayne já doa sangue aqui no Hemocentro de Arassatuba há cinco anos. E pergunta se ela quer parar. É mais fácil ela tentar trazer um número cada vez maior de pessoas pra essa corrente do bem. Eu acho gratificante estar ajudando o próximo, né? Pra mim é uma gratidão. Porque a gente pode vir a precisar, né? E a gente sabe na onde recorrer, né? Venha doar, gente. Vamos doar. Né? Quem puder. É coisa rápida, é rapidinho, né? E é muito gratificante. Vamos convidar. Bora lá, vamos doar. Além da preocupação com os estoques de sangue, a doação de medula óssea também merece a atenção redobrada. A chance de encontrar um doador compatível é de uma em cada 100 mil pessoas. Por isso a importância de deixar todos os dias essas cadeiras preenchidas. E quem sabe um dia salvar uma vida. Geralmente precisam de transplante pacientes com doenças relacionadas à fabricação de células de sangue, como a leucemia. E o que tem afastado muitas pessoas da doação de sangue ou medula, segundo esta profissional do Hemocentro, é a falta de informação. As pessoas, elas têm dúvida em relação a vir, né? A sustentação de alimentação, se tem que vir de jejum. Se primeiro colhe uma amostra para ver se está tudo certo no sangue dela, para depois ela fazer a doação de sangue. Ela tem dúvida para onde que esse sangue ele é. Se fica, vem, só tem que doar uma vez. Se a pessoa tem os intervalos. Então são dúvidas que a gente informa, né? Ou quando ela liga, ou quando ela vem pessoalmente. Tem muita gente que às vezes acha que vem ao Hemocentro, agenda e vem outro dia para doar. E não é bem assim, né? Então a pessoa, ela vem ao Hemocentro, ela pode se alimentar normalmente, pode tomar café da manhã. Se ela almoçar ou ingerir alimentos gordurosos, ela aguarda em intervalos de 3 horas. E ela já vem com RG ou CNH ou qualquer documento expedido por órgão oficial com foto. Daqui a gente também oferece o cadastro para a doação de medula nesse processo da doação de sangue, que também é uma doação muito importante. Agora, muita gente confunde, acha que vai tirar da coluna essa doação. Explica para o pessoal de casa o que é a doação da medula óssea. Realmente, quando eu falo doação de medula, a pessoa confunde com aqueles exames que são feitos direto no líquido espinhal. E na verdade não é. Você vem, faz um cadastro e se você um dia for compatível, aí você faz a doação. A doação, ela existe de duas formas. Ou pelo braço, semelhante à doação de sangue, ou região da bacia, que aí no caso ela recebe uma anestesia geral e ela tira do interior. Ali a gente fala do tano de boi, né? Mas não tem nada com a coluna, muita gente confunde, acha que vai ficar paraplégico, nada disso. Nesta semana, começou uma campanha de doação de sangue para estimular mais pessoas a realizarem esse gesto de amor. De 30 a 4 de novembro, a nossa semana doador de sangue, final de ano está chegando, muita gente viaja, nossos estoques, eles já estão em um período crítico, né? Que a gente está aí convocando o negativo, o positivo, o negativo. Então as pessoas, se elas se programarem, né? De vir, chamar o próximo, o vizinho, deixar lá, né? De lado e vir doar, não vai fazer falta para ninguém. E olha só quem a gente encontrou fazendo o cadastro de doador, a Rayane, coordenadora de produção do Bem na Hora. Ela passou por todos os procedimentos de triagem, como qualquer um. Fez exame de anemia e aferiu a pressão. Depois foi só aguardar a vez de iniciar a doação. Como somos um programa que pratica o bem, nada melhor do que começar a fazer o bem. Então a doação de sangue e a doação de medula óssea é muito importante. Tem bastante gente precisando e por isso que a decisão é mais para ajudar quem precisa. Pois é gente, e lembrando que daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre transplante de medula óssea. Já já a gente fala sobre isso, mas eu quero dizer aqui que o programa é tanto assim do bem que a Rayane Guimarães, que é a nossa coordenadora de produção, foi lá do Açã, que está vendo? Esse programa do bem, ela foi lá também fazendo a sua participação em nome de toda a nossa equipe. Que bom, Rayane, que bom. Voltando aqui para a doação de sangue, a gente sabe, Aline, que tem muitos mitos e verdades que sondam aí sobre o ato de doar. Então eu queria saber de você. Por exemplo, tem muita gente, eu não sei se o Bruno aqui ou o Dodô, vocês têm medo de doar sangue ou não? Não? Nunca doou? Nunca doou. E você, Dodô? Também não, já deu uma ajeitadinha na câmera, você viu? Que nem um dos dois. Tem muita gente que tem medo, acha que dói, dói? Tem a picada, né, no caso. Então acaba que quem tem realmente medo da agulha, acaba que não doa por causa disso. Mas na verdade é uma picadinha. Picou, acabou, vai fazer a doação normalmente. Quando você vai fazer o exame de sangue, às vezes você vai no laboratório para coletar o seu sangue lá, para fazer o exame. É a mesma dor, aquela furadinha ou ela é um pouquinho mais dolorida? Ela é um pouquinho mais dolorida porque o calibre da agulha é um pouco maior, né? Mas é a mesma picada, né? De uma agulha para a outra é idêntica. Ela picou, acabou, não vai parar de doer. Sim. É que tem muita gente que não tem coragem, né? Sim, tem muita gente que não tem coragem. Verdade. Bom, mas eu sou doador, de repente estou lá, estou doando sangue. Eu posso doar todo mês, se eu quiser? Não. A pessoa, ela tem um intervalo, né? Para homens é um intervalo a cada 60 dias, não ultrapassando de 4 doações em um período de 12 meses. E para mulheres, um intervalo de 90 dias, não ultrapassando de 3 doações em um período de 12 meses. Tá vendo, gente? Então vai anotando tudo isso aí em casa, hein? Agora, gestante e lactantes. Não pode doar, é verdade? Gestante, né? No caso, ela não pode doar. E lactante, após o bebê completar um ano de idade, ela pode doar normalmente, caso ela esteja amamentando após os 6 meses. Ok. Agora, idosos. Essa é uma pergunta que surgiu aqui para a gente. Idosos podem doar sangue ou não? Sim, a pessoa idosa, ela pode fazer a primeira doação, tem que ser feita até 60 anos de idade. Depois, se ela nunca fez a doação, a primeira doação, até 60 anos de idade, ela não pode mais realizar, caso ela não tenha o cadastro vinculado ao Hemocentro. E se ela já é doadora, ela pode doar até um dia antes de completar 70 anos de idade. Olha aí, Aline, a gente vai voltar nesse bate-papo aqui já já, tá bom? Gente, você quer economizar quando vai às compras? Quer mesmo? Então aproveite as ofertas imbatíveis e exclusivas do Clube Fato. O melhor clube de descontos. Tem preço baixo em todos os setores da loja. É para encher o carrinho e fazer muita economia. Olha só como tudo fica mais barato com o Clube Fato. Baixe agora mesmo o aplicativo do Mufato, cadastre-se no Clube Fato e aproveite. São centenas de ofertas exclusivas para você. Mufato, você sabe, faz bem feito. Bom, não saia daí não, porque no próximo bloco eu vou ser sincero para você. Você vai se emocionar com a pequena Laura, a Laurinha. Já vou falar assim, ela precisa muito de um transplante de medula óssea e você vai saber o porquê. Daqui a pouquinho e vamos continuar falando aqui com a Aline sobre os mitos e verdades da doação de medula óssea. É rapidinho, eu volto já. E voltamos com bem na hora desta quinta-feira de feriado. Você está em casa hoje, tranquilo, vendo o nosso programa. Você viu, esse é um programa do bem, esse é um programa da família. Todo mundo pode ver, pode juntar a rapaziada toda aí. Vamos lá, tá? E eu tenho certeza que a família já deve estar chegando para o almoço. Que delícia, né? Já estou até com fome aqui. Já preparou a maionese? A senhora já preparou a maionese hoje? Eu sei que a senhora faz uma maionese, ó, daqui. Estou sabendo, estou sabendo, viu? Hum, gostoso, né? Como é que é a nossa brincadeira aí, Ronaldo? Que a gente não pode deixar cair a panela. Isso não pode, porque senão... Ai, pronto. Cai a panela, viram? Complicado. Então não deixa, pelo menos a panela ou a tampa, né? Os dois podem cair. As duas podem cair. Bom, hoje nós estamos falando do bem maior, que é a doação de sangue. A gente está tirando dúvidas e, na verdade, uma bolsa de sangue pode salvar até três pessoas. Sabia? Uma bolsa pode salvar três pessoas. Olha como é importante, gente. Olha como é que é importante você saber que você doou o seu sangue e que vidas foram salvas com o seu sangue. Olha só que coisa linda, né? Como é o bem, como você pode fazer o bem pelas pessoas de uma forma que, de repente, você nem imagina. A grandiosidade disso tudo, né? E também estamos falando da importância da doação de medula óssea. Aí, no nosso Brasil do bem, que a gente busca histórias aqui do Brasil todo, no nosso Brasil do bem, chegou uma história linda. A da Laura, da Laurinha. Aos cinco anos de idade, ela luta contra uma leucemia e ela precisa fazer um transplante de medula óssea. Veja a matéria. Essa doçura de menina é a Laurinha, de apenas cinco anos. Num quarto recheado de brinquedos, ela não consegue ficar parada. Isso só acontece nesse cantinho, que é o preferido da garotinha. Aqui na mesa, em meio às canetinhas, ela adora fazer desenhos. Até nossa equipe foi presenteada com um deles. Uma casa a mais, uma seca no sol e eu coloquei um pedaço de fita para toda a casa. Além de muito alegre, Laura possui outra grande qualidade. É uma guerreira. Laurinha vem travando uma batalha contra uma leucemia aguda. Segundo o pai Maurício, a descoberta do câncer ocorreu durante o tratamento de uma outra doença. A gente vinha tratando a Laurinha de um tumor bilateral no nervo óptico há mais ou menos dois anos. Ela fez um ano de químio para combater esse tumor e já estava fazendo um ano de manutenção quando os exames começaram a indicar que a medula não estava reagindo bem. O diagnóstico aconteceu em janeiro deste ano, quando a leucemia estava ainda na fase inicial. Só que a doença avançou rapidamente, em pouco tempo. E a pequenina precisou enfrentar 21 dias direto de internação para as sessões de quimioterapia. Ela está reagindo bem. Ela fez o primeiro ciclo de químio preparatório para o transplante. E ela reagiu muito bem. Reagiu tão bem que eles dispensaram ela essa semana. O tratamento é feito em um hospital especializado na capital paulista. Quem acompanha a Laura durante estes dias é a mãe, Maite. O pai fica por aqui cuidando da rotina da casa e do filho mais velho. Momentos que deixam o coração apertado. Machuca, a saudade dói, né? E é por isso que a gente quer resolver logo, né? Fazer esse transplante o quanto antes. Trazer a Laurinha de volta para as atividades normais dela, né? Poder brincar, sair para a escola, nadar. O único jeito deste pedido acontecer é com um transplante de medula óssea. Com a demora para encontrar um doador, o estado da garotinha vai piorando. Portanto, a família decidiu mobilizar o maior número de pessoas possíveis, realizando uma campanha no Facebook. E a Laurinha já sabe do que ela precisa e ainda faz questão de renovar sua esperança a cada dia. O que você está precisando? Da fabiquinha. De medula. E já acharam dois novos. E agora? Se eles podem, se eles são uma doadora ou não. Se for, eu faço um desempenho para eles. O cadastro de medula que pode encontrar o doador compatível para a pequena Laurinha Nacional. Isso vai para uma central que deixa registrado e aí quando existe necessidade dessa medula, a pessoa é convocada para comparecer e fazer a doação. A Laurinha e outras milhares de pessoas que aguardam um doador compatível agradecem. Laurinha, vai dar tudo certo. Pode ter certeza, minha querida. Tudo vai dar certo. A gente vê essa reportagem bonita, né, Aline? Com a Laurinha. O jeitinho que ela falou. Precisa de uma fabriquinha, né? O jeitinho que ela falou. Tão bonitinho, meu Deus. A gente fica pensando aqui, de repente, como isso é nacional, não dá para saber que se uma pessoa faz a doação aqui, pode ser para a Laurinha depois. Sim, pode ser. É assim? É assim, exatamente. Independente do local, né, as pessoas podem fazer o cadastro, né? Cada hemocentro da cidade é responsável por um cadastro. Esse cadastro vai para o mesmo local, para o redome. E aí é feita a pesquisa, tanto no REREM, que é o Banco de Pacientes, quanto no redome, que é dos doadores. Então, todos os dias é cruzado esses dados. Então, pode ser que seja um doador daqui, ela de outra cidade, pode ser que o doador seja de qualquer lugar do Brasil. Tá, porque aí tem que ser compatível, é isso? Tem que ser compatível. Tem que ser compatível. Isso, muita gente acha que é a tipagem de sangue, né? Não, não é. Ele é como se fosse um DNA, tem que ser 100% para ser realizado no transplante. Diferente do sangue, né? Porque o sangue é aquele tipo, você tem aquela tipagem, você acaba usando aquele sangue que você tem. Da bedula não precisa ser compatível. Então, não dá para saber, por exemplo, no caso dela, quem é que vai ser o doador, né? Não, não. Não dá para saber. Ela fala, né, que ela tem dois possíveis doadores, né? E eles têm que fazer a concordância, mesmo você realizando o cadastro, futuramente por algum motivo, se você não quer fazer a doação. Então, por isso que ela fala que ela tem que esperar essas pessoas concordarem. Ah, tem isso também? Tem isso também. Você faz a doação e você fica aguardando, aí aparece a pessoa que vai usar a bedula e ela tem que autorizar. Tem que autorizar. A pessoa que doou. Tem. A pessoa que fez o cadastro, né? É uma dúvida que todo mundo tem. Ah, eu faço cadastro, eu sou obrigada a doar. Quando a pessoa fala assim, a gente orienta. Olha, você está fazendo o cadastro, uma pessoa que depende exclusivamente de você. Então, se você, por algum motivo, desistir, essa pessoa pode vir aí a óbito. Então, faça o cadastro com a certeza que vai doar, né? Sim. Então, assim, ela está na esperança e a gente espera que tudo dê certo. Tá. Ser consciente, né, gente? Se você vai lá para fazer a doação da medula, você tem que ser consciente, sabendo que alguém vai precisar, né? Sim. Desse transplante. Bom, e tem algumas dúvidas aqui. Vamos tentar sanar aqui com você essas dúvidas. O que é a medula óssea? O que que é? Medula, ela é a, é igual ela falou, a fábrica, né? É o que faz a produção dos glóbulos vermelhos, glóbulos brancos na nossa corrente sanguínea, né? Então, acontece. Se não estiver bem, você pode vir aí, tem uma leucemia ou algum outro tipo de câncer, né? No sistema do sangue. Ah, ok. E o transplante de medula óssea? O transplante, ele é a retirada, no caso, né, das células-troncas. Pode ser ou através do braço ou até através da região da bacia. Então, a pessoa, ela vai receber através de uma transfusão de sangue, depois de toda a destruição da medula dela, que está doente. Tá. E quem é que pode fazer, Aline, a doação da medula óssea, essa pessoa que vai doar? O que, quem que é que pode fazer isso? Quem? Todas as pessoas com idade entre 18 a 54 anos de idade, pode procurar o Hemocentro. Hoje, a única coisa que impede são as doenças autoimunes, né? Lupus, ceniz, psoríase. Essas pessoas não podem fazer o cadastro, né? Mas fora isso, não tem nenhum impedimento. Em relação a peso, a medicação, não. A pessoa estando bem de saúde, com idade de 18 a 54 anos, ela pode procurar o Hemocentro, assinar um termo e fazer a coleta de 10 ml, que é o exame de compatibilidade da medula. Olha aí, gente. Então, é muito importante a gente tirar todas essas dúvidas aqui com a Aline e dizer para todo mundo o seguinte, porque esse índice que eu vou votar a doação de sangue aqui de 2% é tão pouco, por isso que a gente faz essas campanhas para que isso possa aumentar. Nunca você teve sangue sobrando lá, nunca? Não, sangue sobrando. Tão alto que você falasse, olha, tá... Vamos fechar o portão. É, não tem isso, né? Não, não tem. Sempre precisa de mais. Sim, porque o sangue tem validade, né? Você não fica esperando alguém, não. Pelo contrário, todos os dias, todas as horas, tem alguém recebendo transfusão de sangue. Então, é importante que as pessoas doam, né? Porque a gente vê uma história assim, mas tem milhares de pessoas internadas que precisam tanto da doação de sangue, né? Quanto da doação de medula. Independente para quem seja, faça a sua parte. Verdade, faça o bem, gente, doando o sangue. Olha, o programa de hoje, você vê, ele está... A gente está batendo bem em cima disso, que é... Nós vamos ter uma campanha, né, de doação. Sei que na última semana de novembro, agora, é isso? É, já está acontecendo, né? Ah, já está acontecendo? Isso, já começou agora na segunda-feira, encerra agora no sábado, dia 4. Essa semana, na verdade, é para a gente agradecer aos doadores, né, em relação ao dia 25 de novembro. A gente não pode comemorar junto com os outros núcleos da nossa mesma matriz. Então, a gente, cada um fica numa semana. Ah, numa semana. E essa, em Aracatuba... Aracatuba, essa semana agora. Essa semana agora. Tá, mas vai durante todo o mês de novembro, né? Sim, vai durante todo o mês de novembro. Que bom, que bom. Pois é, gente. Estamos chegando no final do programa. Ô, Aline, tem mais uma pergunta de um telespectador aqui. Ele diz o seguinte, é preciso estar descansado e alimentado para doar sangue? Sim, é necessário a pessoa ter dormido pelo menos seis horas ou, no caso, esteja bem descansado. E a questão da alimentação, nunca ir em jejum. Sempre tomar café da manhã normal. Se for, no caso, após o almoço, sempre aguardar em intervalo de três horas, mas nunca ir em jejum. Tem gente que, às vezes, fica sem se alimentar por várias horas, né? E depois chegar lá, acaba que ou não pode, ou o alimento que a gente oferece, o lanche, não é suficiente. Ela acaba, vem, passar mal. Ah, legal. Olha, dava para falar ainda muito sobre esse assunto, viu? Mas eu espero que você tenha o estoque lá subindo, aumentando a cada dia. Sim, com certeza. Tá bom? Gente, valeu. Muito obrigado para você que está em casa hoje, desse feriadão, vendo o nosso programa. Obrigado mesmo, de todo o coração. Quero deixar meu recadinho aqui no final. Ama todos, confie em poucos e não faça mal a ninguém. Se você fizer isso, já está tudo bem. Tá bom? Então, beijos, curtam o feriado e amanhã vamos estar de volta com o nosso Bem na Hora, Sempre Fazendo o Bem. Até lá. Bom dia. Não vai despedizar, pense bem. Quanto tempo você tem, quanto tempo você tem. Tem que aproveitar o dom pra fazer o bem.